Fala galerinha, estamos aqui saindo da Thrive, estou saindo da PG Premium aqui com minha esposa né, vou dar um visual também para vocês para apresentar a moto aí o que é que eu fiz nela já, ela já está com protetor de carenais galera, encorpado, filmar minha esposa ali, você sem me filmar por favor a vergonha dela. Deixa eu fazer ela fazer vergonha, então aqui é a motoca galera, apresentando para vocês de novo, ela ficou bem encorpada com protetor de carenagem e hoje o novo acessório que ela ganhou, o novo acessório que ela ganhou foi o slidezinho da benança, da suspensão dianteira né, que eu coloquei depois eu vou estar passando valores para vocês aí, coloquei também o baúzão né, da AGE aí galera, o baú da AGE que é top Z, das galáxias e em casa chegou o protetor de farol que eu vou estar colocando também depois apresentando para vocês né, entre outras coisitas, então vai vir o Waze também da roda traseira, é, e hoje o que é que eu vim aqui, eu falei nos vídeos anteriores aí que eu tive três problemas né, e vamos lá, foi analisado aqui a questão do freio, foram verificados né, fizeram reajustes e trocaram a minha pastilha de freio, então vamos ver se solucionou o problema, acredito que sim, que o menino deu uma volta na moto, e os outros dois problemas galera, do botão foi causado por conta do painel né, foi identificado aí, que vai ser preciso abrir a garantia do painel, ou seja, meu painel vai ser trocado galera, se a fábrica entender que vai ser preciso, mas assim, foi passado no computador e até então não está rodando nenhum erro, e até porque está normal também, o painel ficou normal, deu aquele erro, mas depois voltou ao normal, e agora, vou ter que trocar o, o painel, então, eu não tenho muito, o que fazer, ou fugir, vamos dizer assim né, desse, dessa questão, outro detalhe, é minhas setas galera, mas, isso aí já é uma coisa comum, eu até já sabia, é, que o que acontece, essa moto galera, ela fica suando né, as setinhas, como se fosse, não é uma infiltração, é suando mesmo por conta do calor, ou seja, eles também vão abrir a garantia das quatro setas, para serem trocadas, e o painel, então, resolução, o freio foi resolvido aqui né, trocaram a pastilha, e, é, vão trocar, o painel e as setas, que são dois problemas, que vão sondar, então, eu posso dizer que resolveu aí, me atenderam super bem, ainda ganhei, pedi para trocar o óleo né, o filtro, ainda ganhei os óleos de graça galera, então, posso dizer aí, que, por enquanto, o problema é solucionado, até agora, o retorno da Thrive, referente ao, ao painel, da, da moto e as setas, agora é só aguardar, e o VEC, ver o que é que eles vão, vão, a fábrica vai dizer né, eu não queria, nem que trocasse o painel, deu aquele problema, mas ele voltou ao normal, mas as setas, até é interessante trocar, realmente, está suado, mas, como já venho vendo do mercado galera, e que eu já falei outras vezes, é, todos me falaram, inclusive, eu perguntei a um dos vendedores, e ele disse, cara, é comum, ela soa realmente, não tem muito, é, mistério não, já é comum, o da, da, dela fazer isso, então galera, é só, realmente, é, ficar acompanhando né, para ver se não vai queimar, uma LED, uma coisa, mas já disseram que não queima, realmente é só essa, esse, suor que ela está dando né, então vamos, acompanhar, e agora, meu freio, está totalmente diferente agora, estou freando aqui, e não estou sentindo mais esse problema né, gasoada, e vamos embora, agora, espera a garantia, é, vou postar para vocês, quando a fábrica der uma posição, né, e vamos ficar acompanhando aí, aí a resolução foi essa galera, não tenho muito, o que falar para vocês né, era basicamente isso, e mostrar um pouco da moto, e vamos embora, vou deixar um salve aí, para o Bruno, o vendedor para o Max, o pessoal da PG Prime aí, que me atende super bem, a Dani também, a vendedora de acessórios galera, se quiser falar com ela aí, ela é a, a responsável pelos acessórios, a executiva de, de vendas de acessórios, então, é isso aí galera, que eu tenho para falar para vocês, e vamos seguir agora, para casa, já, porque eu estou cansado, morto de fome, que eu não almocei, e segue o baile.